Música O deputado estadual Nilson Berlanda quer que o Estado destine recursos arrecadados por meio de multas administrativas aplicadas por conta de descumprimento de medidas sanitárias relacionadas à pandemia de Covid-19 para aquisição de insumos hospitalares de combate ao novo coronavírus. O projeto de lei já foi protocolado e tramita na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A proposta exige ainda que o governo estabeleça a publicidade da aplicação dos valores como forma de prestar conta ao catarinense. Eu, através desse projeto, solicito que seja devolvido esse valor da multa para benefício dos hospitais, enfim, do atendimento para combater essa doença. O deputado também tem atuado em defesa ao setor empresarial de Santa Catarina. Apresentou indicações cobrando do governo medidas de apoio ao setor. Com a implantação de incentivos fiscais, defende o aumento da presença de público em bares e restaurantes de 25% para 50% e linhas de créditos aos empresários dessa categoria. Os pedidos do parlamentar fazem parte de um amparo aos empresários de pequeno porte, que enviaram uma carta aberta aos poderes executivo, judiciário e legislativo do Estado. Eles representam todos os setores do comércio. Legenda Adriana Zanotto